Reaberto o prazo para envio de propostas para edital de combate à poluição no mar e ambientes marinhos causada pelo plástico. Simpósio debate infecções bacterianas multiresistentes e outras ameaças biológicas. Você vai ver agora, aqui no seu informe, MCTI. Infecções bacterianas multiresistentes e outras ameaças biológicas emergentes estão sendo discutidas durante um simpósio realizado em Salvador, na Bahia, no Senai Cimatec. O secretário de pesquisa e formação científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações apresentou ações do MCTI para pesquisa na área de resistência antimicrobiana. O objetivo do evento é fomentar alternativas para o crescimento da ciência e da inovação nacional sobre resistência bacteriana e discutir medidas para controle e o direcionamento do uso de bacteriófagos como terapia farmacêutica. E olha só, foi prorrogado o prazo de envio de propostas para a chamada de combate à poluição no mar e ambientes marinhos causada pelo plástico e seus subprodutos. Pelo novo cronograma, a submissão pode ser feita até 27 deste mês. O edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, vinculado ao MCTI, visa apoiar projetos de pesquisa em consonância com o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar. E tem o objetivo de desenvolver diagnóstico e estratégias tecnológicas para combater a poluição no mar e promover ações de educação, popularização e divulgação científica para diferentes tipos de público em articulação com especialistas, grupos e instituições que atuam nas áreas de educação. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? Então vai lá, acessa o nosso site. O endereço está aparecendo aí na sua tela, gov.br barra MCTI. Até a próxima!